a sua rádio do seu jeito oito e treze agora seu Pedro e já tem um vinte na linha aqui hein. Alô Alô. Bom dia. Bom dia. Quem é o senhor? Eduardo. Eduardo muito bem. E aquele ditado faça o que eu falo mas não faça o que eu faço. Cabe com você? Pois é. né. Não eu falo assim eu falo pra todo mundo como eu sou enfermeiro fazer uma regrar aí né uma dietinha ir pra academia se manter em forma mas eu mesmo até a dieta eu consigo mas ir pra academia não consigo só a negação. Aí ó. Você tá muito pesado? Tá muito gordo? Não sei você sentiu muito pesado a última vez ou não? Nossa ai ai senti mesmo. Olha a hora que cê me tirou da cama da sua mulher eu vou mas peraí. A hora do rosto. Ai caramba peraí. Eu tava bem pesado. É calma peraí. E ela levinha. Calma. Calma. E ela delícia. Calma. menjimit. E aí E aí